. Check! Difícil é começar Depois da segunda bar É impossível é gastejar Eu preciso contaminar Dando energia pura Os que deixaram de gramar E por negligência Também ficaram sem investigar Ficaram no time Perdidos não sabem Qual é o project Ou progress Se fazemos isto Por muito pouco cash E se perguntas Eu digo que existem bootlegs Se foi passe Levar no studio Porque no bobo Tremes A bom time Que não se pitava com a arrogância É do nada Duvidaram desta aliança Entre eu e o Mike Focus na liderança Sistema de crime organizado Sou o boss da mafia Eu drogo firme Porque isto vale uma nota Eu quero ver esses dogs Que dizem estar a soltar Feitos dos pastores Pra mim já não importa I'm gonna kill Niggas encarnei-me O thinker soldier Sou um poeta Mas com o coração ferido Um cidadão Como o que também Pode ser abatido Alvejado Por representar A voz dos oprimidos Rest in peace Paulo Machava E pros outros Que não foram esquecidos Dá-te impressão Que eu tô a falar maninho Se esse for o caso Let me continue Doing my thing Flow rap Boom bap You better keep it real and clean Mas isso não existe If you know what I meant Difícil a começar Depois da segunda bar A ideia é deslizar Demostrar Que de facto Vale a pena continuar Já não é fazer Escrever poemas Ideias Esquemas E nunca mais parar Eu faço o que faço Porque isto bate forte Cada um com a sua escolha Mano E a sua sorte Dizem que já mudei de estilo Já não sou o storyteller Mas como é que me classifiquei Sem seres um true fella Já não percebo Mas não venho Com reclamações Ações Dessa natureza Criam deturpações Revelações E alucinações Ok Deixemos o topic Vamos evitar especulações O beat é diferente O MC é coerente O prato do dia Dá pra dar de comer Toda gente Elvas on the mic Na composição Mac da pin na produção With the real sound Faço o que faço Porque isto bate forte Cada um com a sua escolha E a sua sorte No rap boom No rap boom No rap boom No rap boom Faço o que faço Porque isto bate forte Cada um com a sua escolha E a sua sorte No rap boom Rap you better keep it really clean Mas isso não existe If you know what I'm mad No rap boom 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 Rap you better keep it really clean Mas isso não existe If you know what I'm mad No rap boom Na balen A balen Vamos pra cima No rap beijo